Eu volto novamente com o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagoas, e agora vem com ofertas de oportunidades de emprego. Bom dia, Albert. Pois é, bom dia. São 197 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, que a Casa do Trabalhador disponibiliza para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Como ajudante de carvoaria, tem ajudante de obras, auxiliar administrativo, tem também motorista de caminhão basculante, motorista de caminhão guincho pesado, tem pedreiro, servente de obras e por aí vai. São 197. Você pode fazer o agendamento, a Fontrabe disponibiliza os trabalhadores aqui de Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais. E com esse recurso você não vai precisar pegar filas, é tudo com horário agendado. Ou você pode ir pessoalmente também na rua Munir Otobé, número 86, no centro, tem o telefone que o pessoal também atende para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. E lembrando, a Casa do Trabalhador está aberta, atende das 7 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar para o almoço. Então é só dar uma passadinha lá, de repente você sai bem empregado e também bem orientado para você que quer arrumar um emprego, para você que quer voltar aí ao mercado de trabalho. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Tchau.